Ainda resta uma chance O candelabro não se apagou Desperta e venha como estás agora Pode ser agora ou não, mas Você tem a tua chance, mas você não quer se arrepender Até que os céus se abram e as respostas subirão, por quê? Até que os céus se abram e as respostas subirão, por quê? Arrebatadores, eu ouço a voz do meu senhor chamar Arrebatadores, as botas do cordeiro quero estar Arrebatadores, as portas se abriram, vou entrar Arrebatadores, tem festa lá no céu e eu fui convidado Ainda resta uma chance O fio de prata ainda não rompeu a cura Da dor profunda da alma Ainda é possível viver Você tem a tua chance, mas você não quer se arrepender Até que os céus se abram e as respostas subirão, por quê? Até que os céus se abram e as respostas subirão, por quê? Arrebatadores, eu ouço a voz do meu senhor chamar Arrebatadores, as botas do cordeiro quero estar Arrebatadores, as portas se abriram, vou entrar Arrebatadores, tem festa lá no céu e eu fui convidado Arrebatadores, as botas do cordeiro quero estar Arrebatadores, as botas do cordeiro quero estar Arrebatadores, as portas se abriram, vou entrar Arrebatadores, tem festa lá no céu e eu fui convidado Arrebatadores, eu ouço a voz do meu senhor chamar Arrebatadores, as botas do cordeiro quero estar Arrebatadores, as botas do cordeiro quero estar Arrebatadores, as botas do cordeiro quero estar Arrebatadores, tem festa lá no céu e eu fui Arrebatadores, as botas do cordeiro quero estar Arrebatadores, as botas do cordeiro quero estar